Eu tava vendo uma coisa... E a máquina? A máquina joga muito bem, Cristina. Então eu vou fazer um teste. De botar no mais difícil. Eu tenho que deixar o tempo porque... Tem que eu mal ganhar na alavanca. Meu controle tá muito bugado por isso. Mas vamos ao ouro. Aprendiz. Cara, o que que eu aprendi? É 90, né? E agora eu vou... Tem que errar nos bandidos. Tem que errar nos bandidos. Tem que errar nos bandidos. E aí 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 Depois eu tenho que vir para as fases de não dar lag. Mas essa primeira eu sei que não dá lag, então a gente vai nela. Eu vi que ela tem... A China tem um golpe diferente. Alguns golpes diferentes que pode ser útil. E aí Por que temos que lutar? Seu destino é ser destruído por mim. Seu destino é ser destruído por mim. E aí E aí E aí O que acontece no modo ouro? A coisa dá muito mole pra máquina. Eu acho que não é mestre acertar um outro agarramento mesmo. Merda. Vem a cobra! O que é isso, mano? O que é isso? 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 Não se dê por vencer, por favor! O que é isso? CIDADE NO BRASIL Toca! Toca! Eu estourei, cara! Quebrei o controle à toa. Não, que mentira. Eu vim para realizar a minha vida. Você é patético! Peraí. Eu vou com o Shum de novo. A versão especial do Shum. A versão especial do Shum. A versão especial do Shum. O Shum. O Shum. A versão especial do Shum. O Shum. O Shum. Que pena de lutar? Seu destino vai ser destruído. Seu destino vai ser destruído. Vamos. O que é que temos de lutar? Ladies! Bom! Vibrejo! 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 Não se dê por vencer, por favor. Não se dê por vencer. Tem um especial bem na cara. Eu quero que eu não tenha máquina. Não, pera que eu tô pegando. Porque senão não me dá um especial com essa máquina. São o que? São o que? O que você está fazendo? O meu Cosmo não cai mais. Eu sabia que ela ia vir pro agarramento, primeira vez que eu consigo prever um agarramento e saindo. Não cai mais o Cosmo, cara, eles são muito roubados. Eu não sei se é feito da Dark, mas acho que não. Vai, levanta! Acho que se alguém conseguiu levantar do 4, só sei lá. Detesto machucar os outros. Meteu a porrada, sacanagem. É muito difícil, cara. A China ainda é mediana. Se eu lutar sério... Até. Você já sentiu o Cosmo aí? Tchau, tchau.